Glória Eterna 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 O almo na descansa Aboi Paja Malgoz Podi Mankonde Raisi Paja Bravo Apoi diz que sim o general de fama Que a agra descansa no lugar que o Budita Pai Bia Cabral como combatentes dao valor Aboi Paja Proclama-se na independência Novo Kareco que ta finibutus Tu munho a laguileja e te aos na chora o Kabi Cherta-me Cherta-me O Moribu Baimabu Moribu Fica Alaba o nome João Bernardo Vieira E outro esperança Que o no tenê Que o dia e que o divino da no na chão Pai que vontade e com coragem Que a falta nunca Vai ajudar esse povo O diplomaz no comando amados E no chão Pai no liberdade Pa que combatentes Que o chão do valor Pai que o morto de Corvo e Canadá Su valentia aceitado na mundo de vivos O história canapire O morto O pagatifu Concabi Te aos na chora Na poma Nene Joffre Domingo de Pina Florença de Pina Ensa de Pina Manafeia Fátima Vladimir João Vieira Carlos Bernardo Vieira Carlos Bernardo Vieira Arvores Arvores Coitanda Plantas Turo Murcha Cachos Medi Boa E cadour Na jovina Rosso Di Companheiro Boa Boa O Cayema E cadour Medi Masachon Mouvez La vida E tingye Pa que Deus Dane o sinal Uma polonga Rande Caia Comanda Paja Malgoz Natanye Mero Navrindo Aborra Isipaja Bravo Comanda O alma Descansa Tudo No combatente Liberdade Patria E coitanda Que lhe Colonga Rande Caia A mundo Abideus Na levi Ocho Abói Raiz E Paja Bravo Usa Esta Parsa Cata Junto Papá O Morto Pagachiu Fugons Te Os Non A Chora Sofia Na Aquila Nunca Descans Nunca Se Gentes Me Sipir Intivo Historia E Ano Senta Historia De No Combatentes Tudo Heróis De No Luta Pagá Alma Descansa Na Paz Em Nome Do Pai Do Filho Espírito Santo Amén Descansa Cabe Vá Vá Che Legenda por Sônia Ruberti